FECA MONEY, tá aqui embaixo. Configurada na Binance, não sabe o que é API, não sabe o que é robô de operações, não sabe sobre configuração, entra aí no segundo link que você vai entender tudo perfeitamente. Pois bem pessoal, a gente tinha dito aqui no canal Dinheiro, também comentei lá no canal Marcos Eduardo, falando a respeito da adesão de Honduras às criptomoedas. Só que aparentemente a coisa não era tão favorável assim quanto a gente imaginava, mas vamos com muita calma, tá? Então a gente tá vendo hoje a adesão em El Salvador, né? Lá já é moeda de curso legal. Eles deram uma freada agora porque não deu muito certo, a termoelétrica deles lá tá atrasada, então eles iam usar a energia vulcânica pra, aliás, o calor vulcânico pra alimentar uma usina termoelétrica, né? Ia converter esse calor em energia elétrica e isso seria usado pra mineração de Bitcoin e até mesmo outras criptomoedas, talvez. A Rússia, né? A Rússia não chegou a proibir Bitcoin. Lá tava proibido assim, você fazer a aquisição de produto ou serviço com Bitcoin. Mas se você quiser comprar criptomoedas, negociar, transacionar, transferir, tá permitido. Ucrânia tornou criptomoedas algo de curso legal lá. Algo de curso legal. Bem, e por fim a gente tinha falado, ó, Honduras tá aí, né? Depois do decreto dos Estados Unidos, ó, os caras tão aí querendo regulamentar e tal. Mas vamos compartilhar essa matéria aqui que saiu no portal do Bitcoin. Saori Honorado foi quem escreveu. O Banco Central de Honduras publicou um comunicado oficial para dar fim aos boatos que circulavam no meio cripto de que o país seguiria o exemplo de El Salvador e tornaria o Bitcoin uma de suas moedas oficiais. A história falsa começou a circular no início da semana após o portal Digit News afirmar que a presidente de Honduras, Xiomara Castro, iria dar ao Bitcoin o mesmo status de curso legal de sua moeda local, Lempira. O portal afirmou que a presidente disse que seu país não deveria permitir que El Salvador fosse o único a escapar da hegemonia do dólar e que Honduras tinha direito a ir além, ir em direção aos países de primeiro mundo, sem dizer quanto e para quem a presidente fez o suposto pronunciamento. A história ganhou muita repercussão, foi compartilhada no Cointelegraph, aqui no canal Dinheiro. Outro fator que fez muitos suspeitarem que Honduras poderia adotar o Bitcoin foi um tweet feito na última cesta por Max Kayser, um famoso maximalista do Bitcoin e ferrenho defensor das políticas de El Salvador. E ele disse o seguinte, está chegando. Ele pegou a bandeira de Honduras e só colocou assim, está chegando. Daí o pessoal foi, né? Agora vamos aí à resposta, tá? Com a acidez da parte da falsa... As falas da presidente Xiomara Castro não foram confirmadas por qualquer fonte oficial e a nota hoje do Banco de Honduras só reforça que o país não seguirá os mesmos passos de El Salvador. O Banco Central de Honduras é o único emissor de notas e moedas com curso legal em território nacional. Da mesma forma, o artigo 1º monetário indica que a unidade monetária de Honduras é a Lempira. Mas pessoal, eu vou dizer um negócio aqui para vocês. Olha, é muito comum esse tipo de posicionamento, né? É muito comum esse tipo de declaração e vocês viram que não houve, em momento nenhum, uma declaração falando assim, nós vamos passar a aceitar, utilizar ou regulamentar Bitcoin e Cripto, mas nós não vamos. Não, eles falaram assim, olha, na verdade a única moeda oficial, de acordo com o artigo, é a moeda tal. Nós somos os únicos emissores. Mas eles não deram declarações do que vai acontecer depois. Então a mesma coisa, teve um dia que a gente estava fazendo uma discussão sobre terra plana, né? E um cara, né, ele começou a dar um monte de respostas indiretas. Eu falei, mano, fala aí, velho. Você quer dizer que você acha que a terra é plana, né? Pode falar, pode falar aí, né? Não vou expulsar você aqui do grupo. O grupo era um grupo de estudo, de filosofia, né? E a gente entrou nesse mérito e tal, né? Daí ele falou assim, bom, aqui na região onde eu moro ela é plana. Então, óbvio, né? Óbvio. A gente quer saber quando você vê ela, a altura que dizem que a partir daí você vai ver a curvatura, né? Porque quando você anda de avião não dá pra ver curvatura, né? O avião comercial normal. Pelo menos eu quando andei não vi. Essa é a opinião que a gente queria saber dele. Então, nesse caso, a opinião que a gente queria saber da Xiomara Castro e do Banco Central é Vocês vão aceitar Bitcoin e criptomoedas? Vocês pretendem regulamentar as criptomoedas? Vocês têm um intuito? Vocês estão estudando a possibilidade de trabalhar com criptomoedas? Porque assim, isso daí não faz sentido, né? Não faz sentido. Marcos, então, você vai gravar um vídeo falando a respeito da Binance? Daí eu respondo assim, existem vídeos do meu canal falando sobre a Binance. Ponto. Ou, ah, existe um vídeo do meu canal falando só sobre a Coinbase. Pô, mas eu tô perguntando se você vai gravar o vídeo. Nesse caso, a Honduras vai? E eu acredito que essa resposta foi proposital. Essa resposta foi dada dessa maneira, de forma proposital. Por quê? Seria uma extrema idiotice ficar fora das criptomoedas financeiramente falando. Então, eu penso que eles vão trabalhar com criptos. Pode não entrar como uma moeda de curso legal no país, mas efetivamente eles vão trabalhar sim. Tá bom? Muito obrigado e até mais.